Se você me conhece, você sabe que eu falo sobre processos de vendas para empresas, quer dizer, como que a sua empresa consegue criar um processo de vendas. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como que você consegue criar um processo de vendas para a sua empresa de painel solar. Muitas empresas hoje vendem painéis solares para implantação em telhados de casas, etc. O que economiza energia, então, etc. Só que como que você consegue, se você tiver um painel solar, ou se você tiver alguma empresa similar a essa, como que você consegue chegar no teu público-alvo, consegue atraí-lo, consegue vender para ele? Então, vamos criar esse processo de vendas, ok? Se você lembra de todo o meu método, ele se baseia em marketing, comercial 1, comercial 2. Marketing gera oportunidades de negócios, comercial 1 transforma oportunidades de negócios em negócios, e comercial 2 faz com que os seus clientes comprem de novo, de novo, de novo e de novo. A recorrência da compra por parte deles. Então, vamos pegar o marketing. Quais são os quatro papéis do marketing? Primeiro, você escolher o público, então, você escolhe um público para o qual você vai vender, depois você encontra o público, escolher, encontrar, onde que o público está? Ele está no Google? Ele está no Instagram? Ele está numa feira? Ele está numa rua? Ele está num estado? Onde que ele está? Depois disso, atrair o público, que é você atrair aquele público de onde ele está, para onde você está e depois aquecer o público, que é você mostrar que você, de fato, deveria ser o fornecedor dele, que você tem valor, que a sua empresa entrega valor. Então, a gente está falando de escolher, encontrar, atrair, aquecer. Anota isso. E a partir daí, como que você faz marketing, comercial 1 e comercial 2, sendo que marketing tem esses quatro papéis para uma empresa de painel solar? Primeira coisa, onde que o público, quem é o público? Para começar, público geralmente que mora em casa. Então, você vai escolher regiões da sua cidade que tenha uma incidência maior de condomínios de casas. Então, esse é o local, para você fazer uma campanha geolocalizada. Agora, traz atenção no seguinte, Google, as pessoas já estão buscando implantação de painel solar, por exemplo, energia solar para casa. Então, você tem que estar lá. Então, existe público seu que está no Google. Só que também existe público seu que está no Instagram, Facebook barra Instagram. Por quê? Guarda uma coisa, Google é uma mídia de necessidade. Quer dizer, você vai encontrar uma pessoa que está necessitando daquilo que você vende. Alguém digitando no Google, é empresa de instalação de painel solar. Então, você tem que aparecer lá. Instagram é uma mídia de oportunidade. Como assim? Você consegue mostrar para uma pessoa aquilo que ela nem estava pensando em comprar, mas, de repente, ela olha para o seu anúncio, para o seu post e fala, nossa, que interessante. Eu não estava pensando nisso, mas não é que isso aqui é uma boa ideia? Ou seja, imagine alguma coisa do tipo, economize até 90% da conta de energia da sua casa. Digamos, eu não sei se painel solar economiza até 90%, mas digamos que sim. E daí ela olha e fala, como é que funciona isso? Ela clica e vai para um lugar, ou então ela lê na própria legenda do anúncio, que é, você pode economizar se você tiver um painel solar, o tempo de retorno sobre o investimento é tanto, a parcela vai ser igual, mais ou menos, a conta que você já paga. Ah, que legal, deixa eu saber mais sobre isso. E ela clica no Saiba Mais e vai para uma parte de captura do contato para que você entre em contato. Então, você vai mandar ela para uma página de cadastro ou diretamente para o WhatsApp, que vai ser o teu cadastro, vai ser no WhatsApp. E ali um vendedor entra em contato, o vendedor do comercial 1. Lembra? Marketing, comercial 1, comercial 2. O vendedor do comercial 1 entra em contato para qualificar aquele lead. Lead é uma levantada de mão, que a gente fala, tá? Então, existem leads que não são levantadas de mão. Vamos colocar aqui que um lead é uma levantada de mão. O que é uma levantada de mão? É alguém falando o seguinte, ei, quero saber mais sobre o seu negócio. Isso é uma levantada de mão. Então, com isso daí, o seu lead, a sua levantada de mão, tem que ser qualificada. Como assim qualificada, Conrado? Saber se ele é realmente um potencial comprador ou não. E como é que você descobre se ele é potencial comprador ou não? Através do BANT, B-A-N-T, B-A-N-T. Budget, orçamento, authority, quer dizer, autoridade, se ele é o decisor. Depois, necessity, necessidade, se ele tem a necessidade. E timing, se ele tem a urgência, o BANT. Se ele for qualificado a partir do BANT, aí sim você passa para o closer. Porque numa empresa que vende tickets altos, o ideal é você fazer a venda em duas etapas. Primeira etapa, você faz a pré-venda, que é alguém que só conversa 20 minutos por telefone, faz algumas perguntas para saber se aquele lead, aquela levantada de mão é qualificada ou não, se é pagador ou não, se tem a urgência ou não, se tem a necessidade ou não, se é o decisor ou não. O BANT é o decisor, tem a urgência, tem a necessidade, tem o budget, tem o orçamento, passa para o closer, que é o fechador, que é o vendedor. E daí sim você faz o pitch de vendas, que é a sua comunicação de vendas, que você vai apresentar o seu produto com os gatilhos mentais e matar as objeções. Então esse funil é um funil que faz com que você venda não só painéis solares, mas qualquer produto ou serviço que tenha um auto-ticket. E se for oportunidade, você vai colocar no Instagram, se for uma necessidade, você vai colocar no Google, se tiver buscas, e se for os dois, você vai colocar nos dois, como é o caso desse vídeo aqui, ok? A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também, e eu recomendo muito, 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 vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa, e cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui, você vai receber sim ou não? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Qual é a pessoa, o maior nome do Marketing Digital Vendo do Brasil? Minhas unhas vão receber ele. CULU ANTURURUN! CULU ANTURURUN! Boa!